Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Então, é sempre bom estarmos aqui, não é? E a gente tem certeza que Deus se manifesta nesse momento, através da sua vontade, através da sua palavra e também através da sua presença e assim a gente sai para o dia tendo a certeza que a gente pode ser vitorioso ou vitoriosa nas nossas batalhas. E daí, onde é que a gente consegue sempre essa força, segurança para a luta? A gente tem hoje dicas importantes que são extraídas da palavra de Deus para a gente ser sempre vitorioso e vitoriosa. Josué tinha sido aprovado no desafio do deserto, lembra? Ele foi e espiou a terra, ele foi um daqueles dois espiões da terra que Deus havia prometido, que trouxe boas notícias, mas que não teve medo dos desafios, certo? E o povo, então, gente, conheceu Josué, conhecia Josué como um guerreiro, um guerreiro, não qualquer guerreiro, mas um guerreiro vitorioso. Ele era muito corajoso, cuidadoso com os demais e, acima de tudo, ele temia Deus. E aqui a gente já começa a perceber uma grande coisa, que a coragem vem muito também do quanto a gente confia nesse Deus. Ele tinha sido o primeiro ministro de Moisés, sabia disso? E depois ele se tornou, então, o seu substituto. Agora, Josué, ele estava encarando a sua primeira barreira, gente, uma poderosa muralha, a muralha de Jericó. Mesmo com a sua experiência, Josué não ousava agir sem consultar ao Senhor. E está aqui um grande segredo também. A gente pode ter habilidades, mas nós precisamos ir juntos com Deus, ou então Deus tem que ir junto conosco, a gente precisa consultar a Deus em todas as coisas. Enquanto ele orava a respeito disso, sabe quem apareceu? Um guerreiro, um guerreiro armado, com uma espada, que deixou ele assustado, a ponto de ele perguntar se aquele guerreiro era amigo ou inimigo. E daí o guerreiro respondeu para ele que ele estava vindo na qualidade de comandante do Senhor dos Exércitos e ordenou para Josué que ele tirasse os sapatos. O guerreiro, gente, aquele guerreiro era Cristo. Josué ficou muito assombrado, Josué adorou e então ele ouviu palavras de encorajamento, palavras que expressavam a promessa de vitória. Você já imaginou que diante das suas lutas diárias, Deus também pode estar dizendo que ele entregou em suas mãos esse desafio? Que essa luta foi colocada nas suas mãos, sim, de propósito? Isso quer dizer que você poderá até sentir medo, mas se o Senhor colocou o desafio nas suas mãos, isso significa que ele vai dar a vitória. Você e eu precisamos aceitar o chamado para essa batalha e seguir daí o quê? As instruções que o Senhor nos dá. Elas são muito claras e elas estão na palavra de Deus. Nós não temos o que temer. Não adianta a gente ficar esperando a vitória também, gente, se a gente não quer seguir as instruções que estão ali, se a gente vai por um caminho contrário. Olha, se você está enfrentando lutas maiores do que você, lembre-se disso. Por trás dessas lutas, pode haver o convite de Deus para uma batalha muito maior do que essa que você está travando. Sabe qual é? A batalha de confiar em Deus e seguir. Porque a gente deixar aquilo que a gente acha, deixar a nossa vontade de lado para confiar e seguir a vontade de Deus, ah, essa é uma batalha muito, muito grande. Siga o exemplo do servo de Deus, Josué, e você vai receber a vitória que ele promete para todos nós. Que Deus abençoe você, que você possa realmente se entregar para esse Senhor. Vamos orar? Deus querido, lute conosco e nos ajude a render a nossa vontade a Ti, para que sejamos vitoriosos em todas as batalhas por Jesus. Amém. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!